Olá, boa noite. Bem-vindos. Luanda está chocada com mais um crime de homicídio ocorrido em plena via pública. Foi baleado por cidadãos ainda não identificados o reitor da Universidade, Gregório Semedo. O crime aconteceu na zona do Patriota e o professor e sociólogo Laurindo Vieira não resistiu aos disparos. Respondia pelo nome de Laurindo Vieira, sim, está certo. A polícia promete investigar o caso o mais breve possível. E seguimos com resultados ligados ao processo de desarmamento da população civil e substituição nas empresas de segurança de armas de guerra. A Polícia Nacional anunciou a recuperação de mais de 3 mil armas de diferentes calibres e reitera o apelo de cumprimento para os que ainda insistem na posse ilegal do material de guerra. A Unidade de Reação e Patrulhamento da Polícia Nacional testemunhou a entrega de 90 armas de guerra, outrora sob tutela, de duas empresas de segurança privada. Com o processo, a empresa Plantão já adquiriu mais de 100 armas de defesa. E nós, como empresas de segurança forças auxiliares à polícia, temos também que dar exemplo. Temos que ser os primeiros a apoiar o processo e para que ele possa, de facto, tudo acontecer. A direção da empresa Protetor, que fez a entrega de 40 armas de guerra, referiu que a sua instituição deve concluir o processo dentro de seis meses. Fomos orientados pela polícia, foi-nos dado um calendário, um cronograma, portanto, com datas precisas de até determinado dia entregarmos um terço do armamento que tínhamos, até outra data mais um terço e depois o outro terço. Portanto, vamos chegar a um ponto daqui a seis meses em que toda a troca já foi feita. Estas são apenas duas das muitas empresas de segurança privada existentes no país e que detêm armas de guerra. O comandante-geral da Polícia Nacional, Arnaldo Carlos, apontou alguns números alcançados com o processo de armas de guerra para as de defesa. Este processo de substituição envolveu já 1.298 armas de guerra, sendo 1.281 espingardas e 17 pistolas, tendo sido entregues às empresas privadas. Tendo sido entregues às empresas privadas 3.488 armas de defesa, com respectivos livretos e manifestos, das quais 3.426 espingardas e 62 pistolas. Estas armas de defesa foram adquiridas por 142 empresas privadas de segurança e sistema de auto-protecção, sendo que destas apenas 66 efetuaram a troca e as demais não possuíam anteriormente armas de guerra. Arnaldo Carlos lamentou a atitude de algumas organizações que se mostram resistentes quanto à adesão do programa. Neste sentido, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas referiu que a posse de armas de guerra constitui crime. Continuamos a registrar um desnível entre as cifras de armas de defesa adquiridas e as guerras tocadas, devido a uma certa resistência à aquisição de armas de defesa, manifestada por algumas empresas. A atitude consideramos errónea e que pode obrigar ao acionamento da fase coerciva de entrega das armas. Temos que continuar a apoiar a todos os Estados da nossa população e insistir na posse legal de armas de guerra constitui um crime parecido a uma responsabilização civil e criminal e o Estado-Maior das Forças Armadas e outros equipamentos unitares para garantir a defesa e segurança contra riscos ou ameaças atribuídas ao ocupado. O Governo Angolano desenvolve desde 2008 em todo o território nacional um programa estruturado de desarmamento da população civil que consiste na sensibilização, recolha, custódia e destruição de armas de fogo que se encontram na posse ilícita dos cidadãos. Semana especial para o Ambo, a Cunha ganhou hoje o Hospital de Referência e a província recebe amanhã o Presidente da República. Veja também a Escola Agrária da Kibala, quadro de carência na instituição que recebe estudantes de Benguela, Cabinda e Luanda. Casos das novas chapas de matrículas, dúvidas que não se calam sobre o processo lançado nesta quarta-feira. Garantia de mais participação da população nos processos de decisão em Cacoaco. O dia foi da auspitação. Desenvolvimentos sobre a conferência de imprensa que voltou a abordar a situação em Angola da Igreja Universal do Reino de Deus. Assembleia Nacional rejeita a proposta de lei sobre o novo modelo de gestão de fundos públicos por insuficiências. Palácio Presidencial, momentos que marcaram o impulsamento do novo diretor e adjunto do cerimonial. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos quatro anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 20, 24. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 20 e 24, você é mais exigente. Seria bom que se visse os pressos. Vê-la a situação da água porque é o que o povo está a sofrer. Me saluda, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar. O abrigo dos acordos. Em 20 e 24, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Gira só o Jornal. Único. Januário, outra vez, boa noite. A província do Ambo ganhou hoje mais uma unidade sanitária de referência. Foi inaugurada pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, o Hospital Municipal da Acunha. Ganho aplaudido pela população que até então tinha de percorrer longas distâncias em busca de assistência sanitária. O hospital, com capacidade instalada de 54 camas, vai atender também a pacientes dos municípios vizinhos. Visivelmente emocionados, os filhos agradeceram o gesto e o reconhecimento. Só temos a agradecer a Deus e a família, principalmente, e o município em si. Sinal que, enquanto o nosso pai esteve vivo, fez um trabalho que hoje finalmente é reconhecido. Espero que a população aqui do município desfrute dos serviços do Hospital Municipal e a população também que circunda o município. Preservação do patrimônio e humanização nos serviços é o que a sociedade civil espera. Restará a nível da população e de todos nós, conservar, manutencionar e também facilitar, ou seja, ajudar para que o edifício seja cada vez mais renovado e nada se estrague. Com a recessão desta unidade hospitalar, acho que a vida da população vai melhorar. Bom atendimento aos doentes. Para a governadora do Ambo, Lotinolica, a inauguração da unidade sanitária vai permitir melhor assistência à população. Estamos de parabéns. Vai ajudar a descongestionar o Hospital Geral do Ambo. E é isso que nós queremos para todos os municípios. É verdade que há dificuldades financeiras, mas aos poucos o Estado angolano vai realizando o sonho das populações. Esse é o pensamento também do nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, que tem vindo a se preocupar com a saúde das populações. O hospital conta, entre outros serviços, com assistência neonatal, terapia intensiva e um bloco operatório. E por isso, a aposta do Ministério da Saúde na formação dos profissionais. Nós vamos fazer uma aposta muito séria para os programas de formação, não só medicina familiar, mas também aqueles programas de formação que garantem os cuidados enfermais de saúde. É uma exceção à regra. Nós temos aqui 21 médicos que estão no programa de formação. A Ministra da Saúde avançou, por outra, as valências do centro de hemodiálise que será inaugurado este sábado. Para além do tratamento dialítico regular para doentes crônicos e doentes agudos, nós também vamos ter a diálise peritoneal e vamos ter o segundo serviço de nefrologia no país, aqui na província do Ambo e no hospital, no centro de hemodiálise do Ambo. O centro de hemodiálise do Ambo vai ser inaugurado este sábado pelo Presidente da República, João Lourenço. É a reportagem da Suzana Angelo, que lidera a equipa girassol destacada no Ambo, que, como dissemos, vive uma semana especial. Seguimos em direto para a capital do Planalto Central. E vamos ao encontro do Fidel Custódio, que tem mais informações a esta hora. Estiveram as atenções centradas hoje na Cunha, mas amanhã se espera uma agenda mais intensa. Fidel, boa noite. Boa noite, Kina e Simeão. Boa noite aos telespectadores da Rede Girasol. Na verdade, foi uma manhã bastante intensa de trabalho, onde vários ministros chegaram à cidade do Ambo para acompanharem diversos trabalhos que por cá estão a ser feitos, com realce a inauguração do Hospital Municipal do Ecunha, pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Amanhã aguarda-se, então, a chegada do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. E para termos mais dados sobre a agenda de trabalho do Presidente da República, vamos à conversa com a governadora do Ambo, Lutino Lica. Obrigado já por juntar-se a este apontamento em direto. A população, nesta altura, também está ansiosa para receber o Presidente. De fato, a população está sedenta de receber o camarada-presidente depois de aproximadamente um ano e pouco, desde a última visita, quando das eleições. Portanto, estamos todos satisfeitos com essa deslocação a esta província. As condições estão todas criadas para que o camarada-presidente venha a inaugurar infraestruturas de grande dimensão. Hoje, de manhã, tivemos já a inauguração do Hospital da Ecunha. A senhora ministra inaugurou. Portanto, está tudo a postos para que o camarada-presidente venha ao Ambo e a população vá recebê-lo em apoteose. Para amanhã, quais são as infraestruturas a serem inauguradas? Amanhã, o primeiro ponto será o SINFOTEC. Depois, partiremos para... Antes disso, teremos a reunião, a sessão do governo, onde iremos apresentar o nosso memorando. Depois, partiremos para o SINFOTEC e o Cefajor. As outras atividades, as outras inaugurações estão previstas para o período da tarde, maiormente o Centro Cultural, e para sábado teremos, então, a inauguração do Centro de Imodiálise. Portanto, são muitas atividades, são muitas infraestruturas e cada cidadão deve sentir-se satisfeito porque é um empreendimento grande para o bem das populações da nossa província. Sra. Governadora, o Centro Cultural começou a ser erguido em 2012 e só agora, em 2024, conhece o seu término. Que impactos teremos com estas infraestruturas, o Centro Cultural em particular, para a província do Ambo? São impactos grandes, sobretudo para a nossa juventude que precisa e sente a necessidade de ter um local para diversão, para várias atividades, sobretudo aos fins de semana, e, portanto, vem a calhar esse empreendimento e todos os jovens, acredito, que reveia-se nesse centro. Obrigado, Sra. Governadora Loutino Lica e os esclarecimentos em volta da visita do Presidente da República para amanhã à Cidade de Vida, à província do Ambo, onde teremos, então, as inaugurações de diversas infraestruturas, como o Sinfotec, que, por sinal, é o único a nível da província que vai lecionar um curso de mecanização agrícola, como fez referência o Diretor-Geral do INEFOP, Manuel Mbanget, ao longo das intervenções que foi também nos cedendo em entrevista. O Centro Cultural será uma homenagem a Manuel Rui Monteiro, que já se encontra no Ambo e, nos próximos momentos de informação, vamos poder também trazer aqui estas intervenções do homenageado e seus familiares. Boa noite, Quina e Simeão. As despedidas de Susana, Ângelo Domingos Luzolo, Domingos Nandula e Fidel Custódio. A equipa Girassol destacada no Ambo, o Ambo que recebe amanhã o Presidente da República. E é uma informação já confirmada pela Secretaria do Chefe de Estado. O Presidente João Lourenço desloca-se amanhã para a província do Ambo. A agenda prevê uma jornada de trabalho de dois dias, incluindo uma visita histórica à Missão do Donde, no município do Caxiungo. O Sr. Presidente da República trabalha esta sexta-feira e sábado na província do Ambo, para onde se desloca amanhã às primeiras horas da manhã. A missão do Presidente João Lourenço constará essencialmente de inaugurações, um conjunto delas, que vão preencher a jornada de sexta-feira e parte da manhã de sábado. A inaugurar vão ser infraestruturas ligadas aos setores da saúde, da comunicação social, da administração pública, trabalho e segurança social e da cultura. Vem também haver espaço para uma reunião com o Governo local, para se conhecer o Estado-Geral da província do Ambo, ficando também esta ida ao Planalto Central, marcada por uma visita do Presidente à Missão do Donde, no município do Caxiungo. O regresso à Luanda do Chefe de Estado está agendado para sábado à tarde. Ora bem, seguimos a informar. Olhamos agora para as condições em que funciona a Escola Agrária do município da Kibala, na província do Coisa Sul, instituição determinante no processo de formação de quadros. E que se debate com a carência dos principais serviços para manterem funcionamento normal. É o caso da falta de energia elétrica da República, por exemplo. Jeremias Cacuamba é natural do SUMB e estudante interno da Escola Técnica Agrária. O sonho de ser mestre agrónomo o torna mais forte para aguentar a saudade da família que vê em época de férias e feriados. Me trouxe aqui o objetivo de estudar, então tenho que esquecer um bocado a família. O meu sonho é de continuar com a formação, até o mestrado. Eu tenho a fonte de inspiração, que é o meu cunhado, César Marcolino de Lisboa. Ele é um excelente agrónomo e eu quero ser como ele. O mesmo não se pode dizer de Henrique Fernando. Para si, o grande problema é a distância de casa para a escola. Todos os dias, o futuro engenheiro florestal faz um percurso pela Estrada Nacional 120 de aproximadamente uma hora e vinte minutos. Faço essa trajetória toda porque esteja assim também formado com os meus pais. Através da distância, então isso me deixa cansado, mas eu gostaria de ter um meio de transporte. A Escola Técnica Agrária do Catof é a única na província do Quanzasul. Desde 2011 já formou mais de 300 alunos. Neste preciso momento, a grande preocupação da direção prende-se com a energia elétrica. Emílio Bernardo, diretor da escola, mostrou-se também preocupado com a mobilidade dos alunos. A instituição tem um acompanhamento milimétrico por parte do Ministério da Agricultura. A grande dificuldade que a gente vive aqui tem a ver com a energia. Nós, para termos água corrente, precisamos de ter o gerador que puxa a água do furo e lança para os tantes. E que pronto, depois caem por gravidade, poupando no intuito de pouparmos os custos, os gastos com o gasolho por gerador. Outra dificuldade tem a ver já com o transporte dos miúdos de casa para a escola. Períodos chuvosos, por exemplo, damos conta de muitas faltas. Ter a sexta classe concluída é o principal critério para ingresso na instituição. O ciclo formativo é de três anos, a fim dos quais os alunos estão habilitados ou para darem continuidade da formação média, nos institutos médios, isto em função da especialidade de cada um, ou então irem para o mercado de trabalho. Por quanto anualmente, a província procura, portanto, fornecer professores em função daquilo que são as nossas necessidades. Isto obedece a um processo de concurso, de admissão. E não há sempre concurso. Algumas vezes há concurso, mas não está dirigido para aquele pessoal que nós necessitamos. A Escola Técnica Agrária está localizada no município da Quibala, no setor do Catofe, e tem no seu plano curricular os cursos de Agronomia, Agropecuária e Floresta. Especialistas recomendam rigor no cumprimento da medida que prevê a atribuição de incentivos aos produtores de alimentos no país. A iniciativa, que faz parte da Estratégia de Dinamização do Setor Produtivo Nacional, envolve uma meta de investimento que passa os 300 mil milhões de coisas. A medida está centrada no leque das iniciativas que têm como pano de fundo o aumento da produção nacional. Deverá também atribuir aos produtores maior capacidade de investimentos na produção de alimentos que constituem a cesta básica nacional, diminuindo desta forma a importação destes produtos. Todos os operadores econômicos com disponibilidade para atuarem a nível do nosso setor produtivo, o Estado oferece essa garantia soberana de 330 mil milhões de quanzas para, numa eventualidade de não cumprirem com as suas responsabilidades a nível de crédito, o Estado então aparecer como o garante do sucesso a nível da sua atividade produtiva. Sempre que há altas taxas de inflação, tem forte incidência a nível dos produtos da cesta básica. Então, a prioridade em termos de produção deve, sem sombra de dúvida, ser a nossa cesta básica. E o Estado deve encontrar continuamente estratégias e facilidades que permitam o nosso produtor nacional ter capacidade de produção. Segundo o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, o Governo inscreveu no Orçamento Geral do Estado, em execução desde 2 de janeiro, 330 mil milhões de quanzas para a emissão de garantias soberanas para produtores de alimentos. Para este especialista em economia de desenvolvimento, o facto de a proposta prever a criação de parcerias público-privadas para a recuperação de infraestruturas públicas em troca de benefícios fiscais para os empresários é positiva. Andando por Angola, nós conseguimos notar um conjunto de infraestruturas públicas que precisam de algum aproveito para o nosso setor produtivo. E se o Estado, ao abrir esta parceria com o setor privado, é uma possibilidade que o setor privado tem de avançar com determinadas atividades econômicas, apoderando-se ou tendo como meio de produção estes mesmos bens. A boa nova é essa, que o privado tem essa possibilidade e o Estado vai garantir facilidades em termos de produção e em termos de atividade para estes mesmos operadores. Daniel Tendo, ressalta que agora é preciso que o governo estabeleça regras que permitam a funcionalidade da medida. O que precisamos fazer aqui é apelar à consistência da parte do Estado, continuar a melhorar o ambiente de negócio para que o setor privado tenha de facto capacidade para atuar, porque ano após ano nós vimos valores disponíveis, ano após ano nós continuamos a ver a narrativa da produção nacional, mas resultado de facto não há. Com a iniciativa, o Estado vai conceder benefícios fiscais e outras facilidades que permitam aumentar a produção, criar mais empregos e alavancar a economia nacional. A administração pública, caminhos para a modernização, passos. A dificuldade de encontrar emprego é por conta da experiência. Como o recém-formado não adquiriu essa experiência na instituição. E o que ainda condiciona o alcance das metas. Fizemos o teste, a colocação não acontece, desmotiva. Entravas impostos pela burocracia. Esperar filas enormes, agora apenas com o bilhete de identidade, tens o registro criminal em menos de 5, 10 minutos. Simplifica 2.0. Implementação. Para a emissão do primeiro bilhete, deveria trazer um assento de nascimento, uma cópia do bilhete do pai e da mãe. Com simplificado, o cidadão não precisa. Na reportagem da semana. Mais à frente, a seguir olhamos para a implementação do passe social, documento que facilita o acesso de alunos da 6ª a 9ª classe ao transporte público, sem pagar nada. O repórter Simão João passou por uma das escolas que funciona no Zango Zero e constatou a alegria dos alunos que beneficiam da iniciativa do executivo. Quem ainda não tem o passe, aguarda ansiosamente pela sua vez. Alunos das escolas do primeiro ciclo, com destaque para os da vida pacífica no Zango Zero, consideram vantajosa a utilização do passe social Gira Mais, tendo em conta as despesas para o táxi que anteriormente gastavam. As vantagens são de subir no autocarro sem pagar. Isso me ajuda muito a voltar em casa sem pagar. Por mês eu gastava R$ 7.750, e agora estou a gastar R$ 6.600 por mês. Facilitou mais um pouco no táxi, porque estava sendo muito bom usar o passe. E parei de usar porque o autocarro volta e já não passa mais de Viana, desde que começou a chover. Acho que é por causa dos buracos, ou a estrada não está boa. Eu só queria que o autocarro volte a passar em Viana, para facilitar mais alguns alunos também que moram lá no nosso bairro. Quem ainda não teve a oportunidade de beneficiar dos passes sociais, espera poder tê-lo em pouco tempo. Sim, já ouviu falar do passe social. Até já dei, já fiz a entrada de documentos para receber o passe. Facilita na hora de subir no autocarro, com as enchentes e tudo mais. Eu vivo na Vila de Viana e essa frota está muito complicada para eu chegar até a escola. Então o passe vai me ajudar, já não vou gastar mais dinheiro de táxi. Os autocarros são muito seguros para eu chegar até aqui na escola. Com cerca de 1.500 alunos, 750 já beneficiam dos passes sociais na escola 5.143. É um projeto que está a ajudar muitos alunos, especificamente a nossa escola. A nossa escola é uma das escolas a nível de Viana, que foi beneficiada com este projeto. Temos um bom número de alunos que já conseguiram os cartões. Estamos a falar de 750 alunos. Nós temos aproximadamente 1.500 alunos a nível da escola. O número que está em falta é pouco. O processo está a decorrer e alguns que estão em falta, precisamente, poderão receber os cartões. Segundo o responsável, o projeto sob tutela do Ministério dos Transportes tem ajudado economicamente muitas famílias. O projeto não só ajuda os alunos do primeiro ciclo, mas também procura ajudar a fazer uma economia a nível da família. Seu pai já pagava passagem para o aluno e, com este projeto, o aluno com cartão no autocarro já facilita um bocadinho a economia da família. O passo social que tem a coordenação da Empresa Nacional de Bilhética Integrada começou a ser atribuído em grandes quantidades desde outubro do ano passado aos estudantes do ensino público, com idades entre os 6 e os 15 anos, matriculados até a nona classe e com direito a 60 viagens gratuitas mensais no trajeto de casa para a escola e vice-versa. E no município de Cacoaco, o dia foi de auscultação à população numa iniciativa da Administração Municipal, que promete garantir uma maior participação dos munícipes nos atos de decisão. Sobre a mesa esteve o plano de prioridades para o presente ano. A auscultação social acontece numa altura que os cidadãos no município de Cacoaco estão preocupados com a paralisação de algumas obras e a resolução dos problemas das vias de acesso, saúde, educação, criminalidade e desemprego, conforme avançam os conselhos de moradores dos distritos urbanos dos Mulenvos de Baixo e Quicolo. Se o serviço de tesouro disponibilizasse verbas para os distritos, nós gostaríamos pelo menos que revisse o troço da estrada que anda acima Angola. E por outro, combater as inundações que afetam os bairros da Boa Esperança e também a falta de água que se verifica nos bairros Augusto, Angola e arredores. Nós precisamos de um centro médico, não temos. Também temos a preocupação da água, não temos água potável. E a questão também das vias de acesso. Graças a Deus tem algumas vias que já estão a ser asfaltadas, mas as vias terceiras também precisam mesmo da intervenção, da administração. Por causa das chuvas, já enviamos o documento. Estamos à espera para poder receber os kits de combate à fome e à pobreza. Para isso, nesse momento, estamos com algumas preocupações, sobretudo da via que circula, que sai entre o centro médico do FAS, que dá acesso para o aterro sanitário. Há necessidade de um aumento de patrulhamento a nível do bairro para isso. No distrito urbano do Sequele e na comuna da Funda, a iluminação pública, a criminalidade, a água e apoio aos agricultores são as principais preocupações. A delinquência a nível do distrito do Sequele nos bairros adjacentes aos distritos. A delinquência está a tomar conta das comunidades. Para dizer mesmo que até algumas residências estão a ser abandonadas, porque há insegurança. As ruas estão danificadas e a maioria das pessoas andam quilômetros à procura de água. Alguns bairros não têm iluminação pública, então merecemos também que se haja a possibilidade mesmo que nos coloque água nas comunidades. Bom, as grandes preocupações que neste momento nós estamos a verificar, temos o problema da drenais das águas, que são lá de cima do muro, que quando chove inunda o nosso bairro. Há toda a necessidade e urgência de se repor à viabilidade, ou seja, manter o curso das águas normais. Temos outra preocupação com relação ao asfaltamento do nosso bairro. E sobre essas inquietações, a Administração Municipal de Cacoaco garantiu o seguinte. Parte dos projetos não tiveram a sua consolidação no ano passado, pois tivemos aquela problemática de cativação de algum orçamento que fez com que alguns projetos não tivessem a sua conclusão. Parte dos projetos que não foram concluídos no ano de 2023, este ano vamos correr para que possam ser concluídos, pois que aquilo que a sua aprovação no orçamento de 2024 já contempla, assim sendo, tão logo que tiverem disponíveis recursos para a sua execução, então vamos concluí-los. Estamos a olhar no setor de vias de comunicação, estamos a olhar também no setor de energia e águas, e também gostamos aqui de fazer menção em algumas infraestruturas sociais que havíamos na altura elencado como escolas, centro de saúde e algumas passagens hidráulicas. O encontro que contou com a presença dos gestores das administrações teve lugar no Centro Cultural de Cacoaco. Localizado na província de Luanda, o município de Cacoaco tem mais de um milhão de habitantes. A situação na Igreja Universal do Reino de Deus voltou hoje a ser abordada em conferência de imprensa, que teve lugar aqui em Luanda. O momento de esclarecimentos baseou-se nos passos que estão a ser dados para o encerramento do caso, que já dura mais de quatro anos, que é resultante de desentendimento entre fiéis. Os membros da Igreja Universal do Reino de Deus vão poder escolher os seus líderes espirituais. A partir da manhã, trata-se de um processo eleitoral que o Estado angolano promoveu em cumprimento do acordo conciliatório, essa Assembleia Geral assinala o início de uma nova era, com vista à eleição dos candidatos para o cargo de presbítero geral e dos órgãos sociais da Igreja. Nós tivemos sim um encontro prévio com o Estado, isso no dia 31 de agosto. O Estado chamou-nos para então assinarmos um acordo de conciliação, onde se abordou vários itens e um deles é a realização então de uma magna Assembleia, que poderia ditar os destinos da Igreja Universal do Reino de Deus no que diz respeito à liderança. No entanto, depois de lá, nós efetuamos algumas correspondências, chamamos o outro lado para que pudéssemos sentar e então fazermos a consertação de como nós deveríamos realizar a Assembleia, porém o outro lado simplesmente não apareceu. Nós, dentro daquilo que são os mecanismos legais e também os nossos estatutos, entendemos que deveríamos avançar cumprindo com aquele acordo que foi assinado diante do Estado. E fim dos três meses teríamos que então realizar a Assembleia, abrimos as candidaturas e assim também o outro lado não se fez apresentar com as suas candidaturas. O processo eleitoral vai decorrer de 12 a 14 deste mês, o dia em que se vai anunciar o único líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Nós teremos aqui em Luanda 24 pontos de votação e nas províncias nós teremos então 19 pontos. E nesses lugares as pessoas vão se fazer acompanhar do seu documento de identidade e também do seu cartão de membro para confrontar com as listas ou os cadernos eleitorais. Posto isso as pessoas pegam o boletim e vão então à votação. No entanto, é um trabalho, é um processo que já viemos nos preparando há um bom tempo e no dia 12, que é na sexta-feira e no dia 13, então as pessoas estão já preparadas para irem às urnas. E no dia 14 nós teremos então aquela grande concentração e nesse mesmo dia então se fará a divulgação dos resultados de quem foi eleito no caso. O conflito na Igreja Universal do Reino de Deus começou no final de 2019. A Igreja Universal é uma confissão religiosa parceira social do Estado angolano. Existe em Angola desde o ano de 1991. Regresso da informação e com momentos que marcaram a tomada de posse do novo diretor e adjunta do cerimonial da Presidência da República. Momentos marcados por recomendações claras deixadas pelo chefe de Estado aos novos gestores do Palácio. Tomaram posse na manhã desta quinta-feira o novo diretor do cerimonial do Presidente da República, Virgílio Domingos da Silva Júlio, e a diretora adjunta do cerimonial do Presidente da República, Maria Teresa de Laide Bento Lourenço, meados por conveniência de serviço. Na sua intervenção, o chefe de Estado, João Lourenço, pediu zelo e comprometimento aos recém-impossados. Após a realização desta cerimónia de posse, nós esperamos que os impossados desempenhem as novas funções, passem a desempenhar as novas funções com um alto sentido de disciplina, de responsabilidade, tendo sempre em vista o interesse em dignificar a instituição Presidência da República. Portanto, a seu devido tempo, serão dadas instruções de como pretendemos melhorar este importante serviço da Presidência da República. A cerimónia decorreu na presença da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, dos Ministros de Estado e demais membros do Executivo. O Presidente da República decretou a extinção da empresa gestora de terrenos infraestruturados, EGTI, no âmbito do processo de reforma do Estado e redimensionamento do setor empresarial público. O Decreto 22-24, de 8 de janeiro, atribui as competências do extinto órgão para os departamentos ministeriais afins para transferir a gestão de terrenos urbanos ou contratos aos órgãos de administração local competentes em função da respectiva localização territorial. E vão enterrar amanhã, aqui em Luanda, os gastos mortais do nacionalista Rui Mingas, que chegaram hoje mesmo ao país. Rui Mingas, recorte-se, faleceu em Lisboa, vítima de doença prolongada aos 84 anos. O Presidente da República rendeu hoje homenagem ao malogrado. Político, músico, homem de cultura, nacionalista e coautor do Hino Nacional de Angola. Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas pertenceu a uma família de influentes músicos angolanos. Mas Angola, aquilo que perdeu foi um homem com muitas dimensões e que deixou com cada um de nós uma memória diferente. Há uns que lembram o pai como atleta, outros como diplomata, e é como se eu fosse um grande puzzle. Rui Mingas foi praticante de atletismo nas décadas de 1950 e 1960, tendo competido no salto em altura e 110 metros barreiras no Sport Lisboa e Benfica, sendo recordista no salto em altura em julho de 1960. Vou começar pelo homem de cultura, porque eu penso que um país que não tem cultura não teve passado e não vai ter presente. O Rui Mingas foi tudo isso. Foi um nacionalista, um homem de cultura, um diplomata, um político, um amigo, um pai de família, mas, sobretudo, um homem extraordinariamente humano. Toda a sua obra é muito conhecida não só em Angola, mas também em Portugal, e mesmo sendo uma música ao serviço da causa nacionalista, foi uma música, a sua música também contribuiu para aproximar os nossos dois povos. De modo que deixa muitas saudades e vem-lhe aqui prestar uma sentida homenagem. Estamos hoje a render homenagem a este grande filho de Angola com vulgares qualidades humanas, um homem de cultura, um diplomata, que desempenhou com zelo e dedicação todas as funções que lhe foram incumbidas. O dia de hoje foi marcado por homenagens a Rui Mingas, vindas de várias instituições, como o MPLA, a Assembleia Nacional, a OMA, entre outras. A cerimónia contou com a presença do Presidente da República, João Lourenço, que prestou a sua homenagem em memória ao mal-lugrado. Perda enorme. O país sente essa perda, quer do ponto de vista político, por aquilo que a representou no futuro, pelas suas passagens na prisão política da PIDE, pela sua afirmação através da música em prol da liberdade do nosso país, pelo seu associativismo na Casa dos Estudantes do Império, pelo seu trabalho político a nível dos ministérios, pelo seu trabalho diplomático também, e, sobretudo, o seu trabalho cultural. Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas faleceu no dia 4 de janeiro em Lisboa, vítima de doença prolongada, e vai enterrar nesta sexta-feira no cemitério Alto das Cruzes. A Assembleia Nacional rejeitou a proposta de lei sobre o novo modelo de gestão dos fundos públicos. O diploma segundo a Casa das Leis apresenta insuficiências que condicionam a sua passagem para a sessão da aprovação, ou seja, a proposta deve ser melhorada. Os trabalhos na Assembleia Nacional retomaram nas primeiras horas do dia, com discussão na especialidade da proposta de lei do Regime Geral dos Fundos Públicos, recentemente aprovada em Conselho de Ministros. Às propostas dos artigos primeiro e segundo, nada temos a obstar às propostas de redação. Relativamente à remissão no ponto 1 ao capítulo 26, acreditamos que o ponto 2 resolveria, mas, entretanto, nada obsta à proposta de redação. Os deputados decidiram devolver ao Executivo a proposta de lei do Regime Geral dos Fundos Públicos por entenderem que existem algumas inconformidades no diploma que precisam previamente ser analisadas antes de ser aprovado. Quando fomos abordando, falámos sobre os tipos, tipos estão no segundo capítulo. Quando fomos abordando, falámos sobre gestão, gestão está no segundo capítulo. Quer dizer que, numa forma bastante contributiva, nós, deputados, já apresentamos nas nossas abordagens elementos que estão no segundo capítulo. Então, em minha opinião, devíamos suspender imediatamente para proteger o feijão novo que poderá vir à nossa mesa. Muito obrigada. O artigo segundo tem uma redação que, sinceramente, não sei se tem alguma coisa a ver com o diploma, que a redação é a seguinte. O presidente de diplomas aplica-se aos órgãos da administração direta do Estado e da administração local autónoma, já com a contribuição da deputada Rosa Branca. O que é que nós estamos a tratar aqui? Estamos a tratar de um diploma que vai ser uma espécie de lei de bases para a criação de fundos públicos. O que são fundos públicos? Essa aqui é a questão. Um fundo público é uma massa monetária, afeta para um fim. Portanto, qual é a relação com os órgãos da administração direta do Estado e da administração autónoma? Eu não consigo perceber. Se alguma coisa deve constar dessa norma do âmbito de aplicação, é dizer que esse diploma aplica-se ao substrato financeiro que é dedicado para a prosseguição de um fim. A representante do Executivo recebeu as recomendações dos parlamentares, levando o diploma a quem de direito para a devida revisão. Podemos, no entanto, refletir na reformulação, partindo, sim, e muito bem levantado o pressuposto que devem, sim, os fundos ter essa perspectiva de autofinanciar, se não dependerem totalmente de capitalizações. Revisão e de encadeamento deste diploma para levarmos, no final, a vossa superior consideração. Entretanto, os deputados acharam conveniente e, por consequência, para garantir uma discussão mais saudável da proposta de lei do Regime Geral dos Fundos Públicos, adiar-se na dia o próximo encontro. Empregabilidade, tema da semana no Girassol Jornal. Fechamos as reflexões hoje com o economista Pedro Coassa, já é da casa, temos o olhar para os desafios à luz da Agenda Nacional para o Emprego. Boa noite, doutor Pedro. Bem-vindo mais uma vez. Esta foi para nós, aliás, esta serve para nós uma semana de reflexões profundas em torno do tema empregabilidade. Portanto, desafios à luz da Agenda Nacional para o Emprego. Boa noite, Simeão. Quando a gente analisa as questões associadas ao emprego, nós fazemos isto no quadro daquilo que são as políticas voltadas para o crescimento, tendo em conta que o nível de desemprego é uma variável que flutua paralelamente ao nível, portanto, do crescimento da economia de forma geral. E aqui é preciso entendermos um aspecto fundamental no quadro dos fundamentos daquilo que é a macroeconomia. O desemprego apresenta duas componentes fundamentais. Existe o desemprego cíclico, portanto, aquele desemprego conjuntural, que decorre dos movimentos na produtividade ou na produção agregada da economia. E também existe o desemprego, portanto, estrutural, que tem muito a ver com questões fundamentais do país. Mas, de forma geral, quando se analisa o desemprego, analisa-se fundamentalmente a questão associada aos movimentos cíclicos da economia. E grande parte dos países em desenvolvimento, especialmente aqui, a sul do Saara, passam por uma fase relativamente difícil no que toca à geração de empregos. E para poder-se mitigar esta questão, é necessário também promover-se políticas que possam também promover, em certa medida, o crescimento da economia. Doutor, o contexto nos propõe algum otimismo nesse sentido, da geração de emprego? Em certa medida, sim, porque quando nós olhamos para um conjunto de medidas que o governo vem tomando no campo da política fiscal, fundamentalmente, a desoneração de alguns tributos ou alíquotas que incidem, de impostos que incidem sobre um conjunto de serviços, isto, em certa medida, procura também, digamos assim, aliviar as empresas e, consequentemente, fazer com que aumentem, digamos assim, o seu nível de produção e aumentar o nível de produção, isto também abre todo um espaço para poderem, portanto, abrirem vagas de contratação para os trabalhadores. Ou seja, estamos diante de uma agenda que está à altura de responder à demanda. Temos uma população maioritariamente jovem e a taxa de desemprego é a que nós conhecemos. Até que ponto a agenda vem, de facto, responder pelo menos este ano aquela que é a exigência? Bem, a única questão que pode, em certa medida, portanto, comprometer ou atrapalhar a transmissão efetiva de um conjunto de medidas que se vem tomando ao nível, portanto, do executivo é o fato de Angola, ou seja, a economia angolana, apresentar uma parcela significativa de informalidade. Isto em qualquer país do mundo atrapalha, portanto, a efetivação das políticas, tanto fiscais, quanto monetárias, quanto industriais e também comerciais. Mas nós precisamos, primeiro, identificar qual é a nossa taxa de desemprego estrutural, porque é a partir do conhecimento desta variável que se pode formular um conjunto de políticas que possam, portanto, mitigar o desemprego, portanto, conjuntural. Não sabendo qual é a nossa taxa estrutural de desemprego, que decore, portanto, do desencontro entre as qualificações profissionais dos trabalhadores e as competências técnicas que as empresas requerem para poderem contratar, é um palco difícil até certo ponto, portanto, conseguirmos, no curto prazo, mitigar. Mas, no meio prazo, acredito que algumas medidas poderão sortir feitas. Em meio a isso, doutor Pedro, há uma mensagem específica para os empreendedores. Sabemos que não se trata, ou seja, a geração de emprego é uma responsabilidade não apenas do Estado, que uma mensagem clara que deve ser dirigida aos empreendedores. De que forma é que devem eles reagir aos incentivos criados, já previstos, no Orçamento Geral do Estado, para que sejam criados mais postos de trabalho neste ano? Bem, eu penso que não vou olhar para os empregadores, mas sim para aquilo que são as políticas que têm vindo a ser, portanto, implementados. Portanto, a efetivação por parte das empresas das medidas que o governo vem tomando requer algum grau de enforcement, ou seja, alguma fiscalização, porque não basta tomarem-se as medidas e deixá-las, portanto, à própria sorte. É necessário que os diversos órgãos que compõem o aparelho do Estado do país possam fiscalizar em que medida as empresas têm ou não cumprido, portanto, com as orientações ou as medidas que têm vindo sido implementadas. Portanto, o mercado ele atua em reação àquilo que são as medidas que são adotadas. É claro que existem também algumas empresas que tentam até certo, que podem tentar até certo ponto, portanto, não acatar as medidas, daí que é necessário fortalecer as nossas capacidades institucionais, sobretudo, no que se refere ao aspecto da fiscalização. caso para dizer, vale a pena acreditar. Em certa medida, sim, acredito que vamos ultrapassar esta fase. E nós vamos agradecer por mais uma presença do Dr. Pedro, não é a última, claro, vamos tê-lo nos próximos dias, quem sabe amanhã para mais reflexões, já é da casa, como dissemos, continuação de bom trabalho e estamos juntos. Muito obrigado, vemos-nos em breve, Simeão. E ainda fora de portas, mostramos a seguir o caso de uma idosa que aos 80 anos foi desafiada a planeta a aprender a surfar. E aprendeu mesmo, o vídeo que viralizou nas redes sociais foi gravado pela família durante uma passagem pelas ilhas Fuji. Um momento de belo ver. Para os idosos, praticar exercício é essencial para fortalecer o sistema imunológico, prevenir o aparecimento de doenças crónicas e também manter a mente saudável. Uma idosa de 80 anos residente nos Estados Unidos da América mostrou que nunca é tarde para aprender algo novo. Com a ajuda da neta, a idosa aprendeu a surfar nas ilhas Fuji. O momento foi partilhado nas redes sociais e se tornou viral. Em entrevista ao programa Good Morning America, a neta da idosa contou que no dia que desafiou a avó a surfar, foi perfeito. O desafio foi aceito pela idosa que a neta descreve como uma mulher fogosa que procura aventuras de braços e corações bem abertos. O surf é um desporto feito na água. Basicamente, consiste no deslizar pelas ondas do mar através de uma prancha. No caso da idosa, a prática serviu para aproximar-se da neta. E por que não nos desafiarmos no surf? Pois. Desafios fazem bem. Está assim concluída a edição de quinta-feira. Obrigada pela companhia de sempre. Já sabe que é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Seremos de volta, seguramente, amanhã, à mesma hora. A todos continuam de boa noite. Boa noite. Até amanhã. Estamos juntos. Boa noite. Boa noite.